E aí galera, beleza? Que eu estou vendo no vídeo de hoje é mais um vídeo de Skyrim, galera. E bom, estamos aqui na nossa aventura continuando. Eu encontrei esses fósseis aqui. Parece um mútuo, é, parece... Eu quero um mafim, quero me dar um mafim. Pra quem não sabe, mafim dá muito dinheiro, galera. Olha a lua, caraca, tão bonita. Vamos ver um meteoro vindo pra terra. Não! Ok, cadê o caminho? É pra cá. Não, caminhou, caminhou, pra cá. Como assim? Tô perdido agora. Eu tenho que vir pra cá. Viajar rapidamente? Como assim? Ainda que aquelas bruxas arpias são mortíveis no combate corpo a corpo. Meu Deus! Que bruxa feia. Ok, eu cheguei aqui. Então que eu tô... Calma, calma. Aquelas catacumbas... Aquelas catacumbas. Vamos voltar pra Winter Room. É, Winter Room, que a gente volta pra lá. Não, eu tenho que ir pra cá. Viaje rápida. Nossa, essa é a melhor coisa do Skyrim, galera. Viaje rápida. Ok. Olha só o cara. Agachado. Um gato. Agachado. Ok, eu chego na cidade. E aí, galera. E aí, cara, tudo bem? Respeita a lei e você desrespeita a mim. Obrigado, cara. Ai, ai, ai. Ai, ai. Respeitando. Morra. Exploda. Aqui. Dragonhurst. É assim que se pronuncia. Ok, estamos entrando no castelo agora. Esses loadings dá uma raiva. Ok, cheguei. Quero me recompensa. Ai, tá por aqui. O cara tá aqui. Eu quero me recompensa. Quero. Vê? A terminologia é claramente a primeira era, ainda mais antes. Eu sou convidado que isso é uma cópia de uma muito mais velha. Talvez se eu clicar aqui, vai ter uma dreda tão grande. Bom. Estou feliz que você está fazendo progressão. Minhas empregadoras são a Estona do Bleak Falls Barrow. Parece que você está cortado em cima da união. Ok, encontre a minha recompensa logo. Você vai ter que ver o Jarl sobre isso. Talvez o Steward Abedon. Estou seguro que eles pegaram apropriadamente. Ainda bem. Minha associada... Então, sua informação vai vir ao Dragões Barrow para discutir as hostilidades, como o resto dos grandes guerreiros. Não me surpreendente que você nunca ouviu de ela. Mesmo eu costumava pensar que era apenas um mito. Mas não mais. A guerra dos Dragões realmente ocorreu. No entanto, só sabemos detalhes superficiais do que aconteceu realmente. Há muito tempo atrás, durante a era mítica, os Dragões eram venerados. Veneradas. Muitas das ruínas monumentais que ainda existem hoje foram de fato... Os detalhes foram perdidos, mas, em algum momento, os Dragões morreram depois de uma longa e terrível guerra. Os Dragões foram perdidos seus Dragões. Oh, não. Muitos foram mortos, é claro. Mas muitos... Por que... Esse mesmo palácio foi construído por um dos Ancestores dos Valgrúvus, para guardar um Dragão captivo. Oh, que legal! Posso sair agora? Adeus. Ele foi para o Blackpool. Você conhece o que aconteceu com ele? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, aquela travesti lá que ficou. Então, envi-me uma cópia. Faringá! Faringá! Faringá, você precisa vir ao mesmo tempo. Um Dragão está dentro do Nirvana. Você deve vir também. Um Dragão. Eu tenho que... Meu Deus! O que ele estava fazendo? Eu não estou fazendo isso. 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 Mas o Dragão decide atacar o White Rond. Eu sei que não podemos parar. Vamos lá. Vamos lá. Não agora. Então, o Irlanda me diz que você veio da Tua Tua Oeste? Meu Deus! Diga-me o que você me disse sobre o Dragão. Não, é verdade. Ele está vindo do Sul. Foi muito rápido. Mais rápido do que qualquer coisa que eu já tenha visto antes. O que ele fez? Ele está atacando a Torre de Vigia. Não, meu Deus. Ele só voava em círculos quando eu saí. Eu nunca corri tão rápido na minha vida. Eu não corri tão rápido na minha vida. Cagão, hein? Bom trabalho, filho. Nós vamos levar de aqui. Vamos lá para o Parque. Você merece. Se fosse o Game of Thrones, ele ia morrer. 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 Eu já pedi os meus homens para armazenar os principais. Bom. Não falem comigo. Estratégia de guerra aqui, galera. Opa. Desculpa. Eu quero que você vá com essa travesti aí. Ajude a atacar os dois dragões. Você sobreviveu ao Elgin. Uma experiência com dragões qualquer um. Eu não esqueci. Sinal. Beleza. Assim que eu perguntei a sina. Opa. 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 Não. Não, eu não posso dar o luxo de ar escar vocês dois. Eu preciso de você aqui, trabalhando em formas para defender a cidade contra esses inimigos. Como você pode fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não, peraí. Ficar em casa é uma coisa boa. Não, vamos, vamos comigo, vamos comigo, vamos, vamos, vamos. Não se preocupe, meu senhor. Eu sou muito idosa. Tudo bem. Rápido, mulher. Ai meu Deus. Ela está descendo já. Rápido, rápido. Vamos, vamos, rápido. Eu envio você a chance de ver esse dragão. Ah, Rápido, vai ficar aqui. Eu vejo você ajudando o árbitro. Se você sempre me lembrava o momento. Anda, mulher. Eu vejo você na torre de vigília. Vejo você na torre de vigília. Ainda que mais os homens se juntaram. Rápido, rápido, galera. Vamos lá. Vamos resolver a tretinha que está havendo aqui. Parece que tem um dragão, um desentendimento de dragões. O outro dragão teve uma briga interna. Uma coisa muito tensa mesmo. Ok, galera. Estamos já chegando. Estamos chegando aqui na torre de vigília. Essa daqui, eu acho. A mulher está aqui, ó. Aqui. Eu tenho que encontrar com aquela véia aqui. Mas cadê a véia? A véia não chegou, né? Então vamos lá. A véia está para cá. Eu tenho que ficar aqui. E a torre de vigília está aqui. Vamos ter calma. Pegando fogo. O que será que passou por aqui? Um dragão? Não. Um dragão não. Um dragão não faria isso. Não. Muito rápido. Ele ainda está aqui em algum lugar. Os caras estão todos loucos ali. Não. Para trás. Como assim? Vamos nos salvar. Aqui vem o dragão. Espera aí. Vamos assinar a véia de novo. Meu Deus. Ouço o Idris. O Idris. O Idris. O Idris. O Idris. Ele matou todos? Não. Não sei se é mais fácil. Tem um cara ali também me ajudando. Cadê a galera? Para me ajudar aqui? O cara está pegando fogo. Não. 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 Ele passou na minha cara. Agora. Vai. Não. Não sei se foi. Não. Concentra. Acertei eu acho. Oi velha. Tudo bom? Ela tirou a fleza nas costas dela. Ela morreu isso. Isso é engraçado. Calma. Lá vem. Lá vem. Aqui. Calma. Mobile. Evet. Os… Opa, tem alguém... Tá com margem nele ali. Ó, tem alguém ali. Tá com margem nele. Ok, matamos. Matamos o dragão. Tá morto? Matamos o dragão? Matamos o dragão? Vamos segurar que ele tá morto, né? Vamos dar uma olhada aqui. Meu Deus, quanta gente pra matar ele. A rua faz esse aqui. Olha a flash que ele tem. Um esquema do dragão, caraca. Tudo meu, haha. Nossa... Ah, não quero esse aqui não. Pode ficar ali. Peraí, só o dragão. Ele tá pegando fogo. O dragão sai do meio, mulher. Meu Deus, o que é isso? Ui! O que é esse Dragonborn? O dragão entrou em mim. Tô com esse capacete de guia ainda, meu Deus. Chate um fogo. Segundo! O dragão sai da rua. O dragão sai da rada. É que eu tenho que usar lá. Eita, tem um Elma aqui, da hora. Esse Elma é fraco. Use seu grito. Espera, vamos lá. Magia. Gritos. O que é isso? Posso implacável. Vamos lá. Meu Deus! Fugiu! Não dá mais. Dragonborn. O que você quer dizer com isso? Na história antiga, quando havia dragões em Skyrim, os dragões matavam os dragões e roubavam seu poder. Isso é o que você fez, não é? Absorbe o poder do dragão. Eu acho que você pode estar certo. Não, não sei não. Bem, você pode gritar agora. Você não conseguiu antes, certo? Isso só pode significar alguma coisa. Você deve ser o Dragonborn. Meu Deus! O que você está falando? Exato, me ocultava uma história sobre o Dragonborn. Meu Deus! Eu não quero destino! Não aceito esse destino! Corre nas vias. Eu nunca vi o Tiberseptin matando nenhum dragões. Não havia dragões então, idiota. Eu estou apenas voltando agora pela primeira vez em... ...永遠o. Meu Deus! Então eu mato esse dragão. Caraca, olha o rabo dele, velho. Os dragões têm roubado o poder. Você deve ser um. O que você quer dizer, Lê? Estar muito quieto. Vem aqui, Lê. Dê-nos. Você acredita nesse negócio do Dragonborn? Não é um negócio? Hum. Alguns de vocês estariam perto de vocês. Com essa conversa animadora. Eu vou-me embora. Adeus. Aqui é um dragão morto. E isso é algo que você quer dizer. Definitivamente, eu não sei. Viagem rápida. Nem para o dragão. O que se sente? Será que vocês vão já? O que você quer dizer? O que é que eu queria dizer? Tudo que a gente perguntou... Tranquilo. Não há nada de um homem que... As filhas desta terra são... Você não saberia agora, mas o Grêmio... O que é o problema, cara? Tá achando que é quem? Oh! Vamos flechar nas costas dela. Há uma fala entre os deuses, que você é... Dragão. É claro que isso não é possível. É claro que isso não é possível. Vamos lá. Ficar olhando assim, é mais legal. Em terceira pessoa. Ei, acabei de matar um dragão. Ei, Jaur. Então, o que aconteceu com a torre de guarda? Foi o dragão? Não há pergunta sobre isso. Foi uma matéria. Mas deve haver mais para a matéria. Algumas coisas... Foi estranho. Então é verdade. Oh! Os Anciões... Os mestres do caminho da voz. Hã? Diz que o Dragonborn é abençoado com a voz. A habilidade de focar sua essência vital em... A habilidade de focar sua essência vital em... Turrum. Ou... Um grito. Que é mais fácil de pronunciar. Eles podem te ensinar. Você ouviu as chamadas. O que mais poderia... Você fez um grande serviço para mim e minha cidade. Dragonborn. Pelo meu direito... Eu te chamo Thane do White Rock. É o grande... Eu te ensino a Lidia... Com Lidia? Como assim... Com Lidia? Eu também notifico meus guardas de seu novo título. Nós somos honrados de ter você como Thane de nossa cidade, Dragonborn. Os Anciões... Você não ouviu o som do som quando você voltou ao White Rock? Isso foi a voz dos Anciões. Te chamando a Lidia. Te chamando a High Hothgar. Isso não aconteceu em muitos centros. Por favor. Não desde que eu recebi seu nome... O sonho de que ele era o Dragonborn. Rangar, calma você. O que tem algum de esse nonsensinho que tem a ver com a nossa cidade? Hothgar. É uma honra. É uma honra. Caraca, hein. O tito trader é uma honra. Teine. É uma recompensa para os civis. Os guardas saberão como olhar para o outro lado. Se você disser quem é. Meu Deus, hein. Siga-me. Precisa de sua ajuda. Vai na frente. Oh, Lidia. Vamos lá, Lidia. Caraca, hein. Essa mulher é boa. Galera, eu cheguei no local aqui. Tá tendo uma confusão aqui meio tensa. Vamos atrapalhar aqui, galera. Galera, bora parar aí. Bora parar aí. Bora parar aí, bora parar aí, galera. Bora parar. Vai parar não? Beleza. Vai parar, não falei? Falei. Destruição. Isso aqui. Vamos parar isso aqui com agora. Vamos lá, Lidia. Eita furão. É guerra? Vai. Morram todos. É guerra. É guerra. É guerra. É guerra. É guerra. Agora é espada. Vou ter que usar a espada agora. Peraí. Objetos. Arma. Espada nórdica. Marra, não. Morre um aqui. Não, não. Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá, não. Meu Deus. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo e goste do botão no canal. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até mais fim.